Olá pessoal, eu sou o Paulo Varela e hoje eu vou continuar com aquela série de dicas sobre como fazer a sua obra de arte valer mais dinheiro. Mas antes se inscreva no canal, assim quando eu postar um vídeo novo você vai ser notificado. A primeira dica do vídeo anterior era assine a sua obra. Qual é a de hoje? Vamos voltar novamente à hipótese do vídeo anterior, das duas obras idênticas. Mas agora vamos imaginar que uma tem o título e outra não tem. Qual que você prefere comprar? Assim como uma obra assinada, muito provavelmente você vai escolher a que possui um título. Por quê? Porque o título ao menos te ajuda a entender do que a obra está falando. A ideia de que a arte fala por si mesmo é sempre um pouco complicada. Quanto mais fácil for para o público entender a mensagem ou a emoção que você está tentando passar, melhor. Sem o título, o apreciador ou o comprador pode apenas supor o que você está tentando mostrar. A identificação de uma obra acaba se tornando de uma certa forma menor se você não tem um título. Você consegue imaginar um livro sem nome, ou um filme sem nome, ou uma música sem título? Provavelmente não. Com uma obra de arte não deveria ser muito diferente. Se você não gosta de dar títulos ou não quer usar um, explique em algum lugar o motivo disso. Lembre-se, dê um título ao seu trabalho. Os compradores vão preferir uma obra intitulada. Aguarde o próximo vídeo com mais uma dica fundamental de como valorizar o seu trabalho. Obrigado. Obrigado.